Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nome de gestor, Silvio Lima, nome da corporação, Navarro de Bito, data de fundação, 3 de 3 de 2013, nome do regente, Beleza, Isélia Rocha, número de componentes, 65, cológrafo, é o trabalho coletivo, Mó, Irine Silva, Beleza, Olímpio, junto aos conquistados, aplausos do público, por onde passa, mensagem, agradecer a Deus, aos seus donos e alunos, Vou compartilhar a nossa história de superação, Lema, a vida é ruim então, e a cada dia aprendemos mais, Beleza Rocha, então, com vocês, e pra vocês, nos poucos, na P7, Navarro de Bito, em Jogamento! Beleza Rocha! Beleza Rocha! Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.